fala pessoal vamos continuar aqui com a biblioteca se alegro e a gente vai tá fazendo um joguinho de xadrez né homem contra homem aí quem sabe mais para frente a gente faz uma lógica aí para o computador beleza aqui eu vou utilizar o mesmo programa que a gente fez antes né com algumas modificações pequenas aqui a gente vai chamar o botãozinho de fechar né set close button callback a gente vai utilizar também o mouse para poder catar as peças aqui o nosso programa funcionando nossa janelinha ligar o bitmap vou colocar ele aqui nas variáveis globais eu tô colocando comentário em tudo porque esse programa aqui vai ficar um pouco grande né tá bom a gente comentar para não se perder joia joia funciona do mesmo jeito global porque vale para todas as funções e a gente já vai criar nossa primeira função aqui que é o void parent tabuleiro a gente vai pintar o tabuleiro né então vamos gerar aí o nosso tabuleiro ela vai receber como parâmetro é uma variável de tipo char que é uma matriz né de 8 por 8 que é o tamanho do nosso tabuleiro né 8 linhas e 8 colunas 64 casas e 64 casas e aqui no dentro do meio eu vou criar a seção das variáveis locais local porque ela só vale aqui dentro dessa função global porque vale no programa todo né então aqui vai ser o nosso tabuleiro de tipo char para poder economizar espaço vai ser 8 por 8 aqui eu vou fazer o desenho do nosso mapinha para poder estar colocando as peças e se orientando né vai ser torre cavalo bispo dama rei bispo cavalo e torre a ordem do nosso tabuleiro vou colocar aqui como string depois a gente dá um jeito de transformar em os ícones aqui o nosso tabuleiro é 8 por 8 né vão ter 8 linhas e 8 colunas os espaços vazios também contam e aqui embaixo a gente vai estar colocando torre cavalo bispo dama rei bispo cavalo e torre novamente só que tudo de maiúsculo a diferença entre as pretas e as brancas vão ser maiúsculo e minúsculo a gente fecha aqui a nossa chavinha né lembrando que abriu ali tem que fechar com o mouse a gente verifica se tá corretinho né se é uma chave correspondente a outra agora vamos criar função né paint tabuleiro já ter colocado pintar tabuleiro misturei inglês com português mas beleza daqui de tipo char 8 por 8 a gente vai criar as variáveis para os nossos laços lá for e começa com 0 eu não preciso inicializar o o ícon 0 lá em cima porque embaixo já tá fazendo isso né e começa com 0 até ele chegar a 8 ele vai fazer oito vezes o que tá ali dentro e mais mais abre chavinha vamos colocar aqui o j vou copiar aqui para mais rápido j igual a 0 enquanto j for menor que 8 ele vai ficar fazendo oito vezes o que tá embaixo 8 vezes 8 64 vou criar uma variável somar chamada jp né que o seu jump e ela vai ser igual a ela mesma invertida que quer dizer se ela for 0 ela vai passar c1 se ela for 1 ela vai passar a ser 0 e aqui embaixo na nossa lógica a gente vai utilizar o operador ternário né toda vez que j for verdadeiro for 1 ele vai pintar é um quadrado né retângulo preenchido e vai ser i vezes o comprimento peraí vamos criar as variáveis ali e lá em global porque vai ter que entrar na função e o índice que é o tamanho vai ser igual a 640 que é o tamanho do nosso tabuleiro dividido por 8 o tamanho da peça tem que ser um múltiplo de 8 né para poder caber certinho e o índice que é o altura a mesma coisa 640 dividido por 8 vai dar 80 aí para cada um né e agora a gente já tem o tamanho das nossas peças a gente multiplicar aqui pelo i j a gente multiplica pelo h e o tamanho da peça a gente sabe que é o w né então vai ser i vezes o w mais o w e a altura vai ser o j vezes o h mais o h a gente vai pintar aqui numa cor né vamos pintar aqui as cor a cor das brancas uma cor um pouquinho diferente e se não se o jp não for verdadeiro a gente vai colocar aqui embaixo a gente vai pintar as pretas então uma hora vai ser branca outra vai ser preta já é a joia colocar 50 50 e 50 para ficar meio cinza né para não ficar tudo belezinha fechar a chavinha a gente também tem que chamar a função acho copiar o nome dela aqui dentro do nosso voz bem né no nosso laço while a gente coloca a chamada da função tem que enviar o parâmetro também que é o tabuleiro não precisa pôr chavinha belezinha vamos fazer um teste olha aqui já apareceu as listas né uma hora é preta outra hora é branca outra preta outra branca bacana agora para poder alinhar ali no nosso tabuleiro deixar certinho vou colocar 20 por 20 ó ele vai fazer uma borda em volta utilizar isso para a gente fazer um fundo um pouco mais bonitinho e agora para poder fazer as colunas né o quadradinho é só fazer colocar aqui o j ele invertido e uma hora a coluna vai ser preta branca preta e branca na outra ele vai ser branco preta branca e preta bem bacana com quatro cinco linhas aí a gente conseguiu fazer o nosso tabuleiro na forma bem simples é uma linha menos agora bacana espero que o pessoal tenha gostado aí inscreva-se no canal até a próxima e galera a gente vai continuar fazendo esse joguinho de xadrez aí nos próximos tutoriais valeu e aí